Felipe Neto, Felipe Neto, você vai queimar no mármore do inferno por ter mostrado um Deus irreal, um Deus mentiroso, um Deus falsificado. No Youtube só tem um lugar para um que sou eu, Jesus, e todos os outros que seguem outros deuses serão punidos devidamente, cada um do jeito que tem que ser.